Música Estamos de volta, agora faltam 15, 15 para as 3? A gente vai conversar agora com a analista ambiental da EcoPoré, engenheira florestal Joana Keilan. Isso. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer tê-la aqui. Vamos falar um pouquinho sobre EcoPoré. EcoPoré. Muita gente já ouviu falar, mas o que faz a EcoPoré no estado? Então, a EcoPoré, ela é uma UCIP, né? Ela atua em diversos projetos, basicamente no estado de Rondônia todo, né? Principalmente aqui na zona da Mata. Agora com um projeto novo no eixo da 429. Tem projetos em unidades de conservação, terras indígenas. Dentro desses projetos, principalmente a questão da restauração ambiental. A gente atua com pequenos agricultores, restauração de nascentes e outras coisas. Como que funciona o trabalho da EcoPoré? Em relação aos agricultores? Os agricultores, sim. A gente atua, como eu falei, com diversos projetos, né? Esses projetos têm os seus financiadores, têm os seus parceiros e vai atuando em cada elo, vamos dizer assim, né? Tem um projeto Viveiro Cidadão, que ele trabalha com os pequenos agricultores ali da zona da Mata, Alta Floresta, Rolim de Moura, Santa Luzia, São Felipe do Oeste. Então, ele atua com esses pequenos agricultores, onde a gente produz as mudas, que a gente tem um viveiro ali dentro de Rolim de Moura. A gente faz a produção de mudas e beneficia esses produtores, tanto com a questão de assistência técnica, né? Como com a doação dessas mudas, para eles estarem restaurando essas áreas. Eles procuram o EcoPoré? Tem bastante procura, mas a gente atua com esse grande corpo de assistência técnica que a gente tem, onde a gente vai dentro das linhas, disponibilizando esse serviço para eles. E também tem bastante procura dentro do nosso viveiro ali, por questão de mudas, para a parte de restauração. A gente também tem a rede de sementes, também, dentro de um dos projetos, né? A rede de sementes, que também faz essa aquisição de sementes junto com os indígenas. Tem a venda dessas sementes também. Como é que funciona a rede de sementes? A rede de sementes, a gente tem um grupo de coletores, onde a gente tem um projeto chamado Mãos Indígenas Floresta em Pé, que atua em parceria com o financiador JBS, que ele faz esse financiamento para a gente. E a gente atua dentro de territórios indígenas. Aí trabalha a EcoPoré, né? Aí tem o apoio também, em parceria com a Forest Trend e a Green Data, que também atuam com a gente dentro dessa rede de sementes. E a gente entra com a compra dessas sementes, junto com eles, com o processo de cadastramento, formação, para beneficiamento de sementes. E a gente faz esse elo entre eles, os indígenas, e o comércio. Então a gente tem a demanda de compra de sementes e a gente passa essa demanda para eles, onde a gente consegue a aquisição dessas sementes e faz essa revenda. E hoje, esse trabalho, ele vem atendendo uma média de quantos? Ah, são bastante. Muita gente. Na rede de sementes, são mais de 120 coletores que a gente tem cadastrados e com aplicação de formação. E de produtores, eu não sei nem estimar quantos, são muitos. Aqui já começou com o projeto do Viveiro Cidadão em 2013, e ainda tem o projeto Viveiro Cidadão 2, ou é o 3, que ainda está em atuação. Aí tem um outro projeto Terra e Mata, que também iniciou agora, que vai beneficiar mais de 500 produtores. O projeto Terra e Mata, ele abrange ali o eixo da 429, desde Presidente Médici até Costa Marques. Então, tem o projeto de Rádio e de projetos de quintais produtivos, que daí tem as especificações de tamanho de área e tudo de propriedade. E onde também tem os extensionistas que estão atuando dentro dessa área. Então, o produtor que se enquadra ali nas especificações do projeto, que queira fazer essa parte de restauração e de quintais produtivos, eles estão fazendo esse cadastramento desses produtores. Para se enquadrar, o que que precisa? Eu não vou ser pequena agricultor, ter o documento de posse, escritura da área, ter interesse na parte de restauração dentro da área, principalmente de nascentes. Tem a parte dos quintais produtivos que são voltados para as mulheres também. E todo esse trabalho tem os extensionistas que estão atuando lá, vão conversar, conversaram com as associações das cidades e tudo mais. Hoje a Eco Coreia tem quantos profissionais trabalhando dentro, para atender essa demanda? É, a gente, somos bastantes pessoas. Assim, ao todo, se não me engano, são 35 colaboradores efetivos na SLT. E, assim, totalizando com associados, parceiros, pesquisadores, são mais de 100 membros. Aí, vem desde o trabalho de orientação... Orientações técnicas, pesquisas, a gente conta com parceiros como a UNIR, a Embrapa e outros órgãos aí. Como é que é a parceria com essas entidades, o UNIR e outras entidades? Por exemplo, aqui a gente tem a UNIR de Rolim de Moura, né, e a gente entra com o trabalho de pesquisas. Tem os pesquisadores associados à Eco Coreia e, por exemplo, a gente atua no laboratório de sementes, que a gente está tentando estruturar um laboratório de sementes da Eco Coreia. Então, a gente leva essa demanda para eles, conta com a ajuda técnica deles, bolsistas da própria universidade, onde a gente desenvolve trabalhos de pesquisas, troca de experiência, desenvolve trabalhos de pesquisas e publicações para a sociedade em si, né, para fazer uso desse conhecimento que a gente vai adquirindo. A Rural Show está chegando há 10 anos, eu te perguntei antes em off aqui, já tem um tempo já que a Eco Coreia vem participando, né? Isso, esse ano, a gente está fazendo 35 anos, a Eco Coreia nasceu ali na zona da mata, em Rolim de Moura. A nossa sede fica em Porto Velho, mas lá em Rolim de Moura fica a maior parte dos extensionistas e o nosso viveiro também fica lá em Rolim de Moura. O viveiro hoje da Eco Coreia é só em Porto Velho ou tem viveiro? Não, em Rolim de Moura. Aliás, só em Rolim de Moura, só em Rolim de Moura, isso. Só para a gente ter uma ideia, assim, produz quantas mil mudas aí? A capacidade anual de produção é de 500 mil mudas. 500 mil? 500 mil mudas. E essas mudas aí, são mudas de que espécies? Ah, são diversas, desde frutíferas a florestais, né? Mas é principalmente as florestais que atendem esses projetos de restauração que tem dentro da Eco Coreia. Hoje, com essa questão do CAR aí, tem muitas propriedades que precisam recuperar? Tem, bastante. Córrego, APP. Essas áreas de nascentes, de APP. Digamos que a gente não consegue fazer 1% do que precisa ser feito no Estado. Mesmo com 500 mil mudas aí? Mesmo com tudo isso, a gente não consegue atender, a demanda é muito grande, muito grande. E o que que a... Precisamos de um. Existe um plano do Eco Coreia, que é talvez a entidade que mais trabalha com isso hoje? Um plano de expansão, e ir para outros municípios, não? A gente, como falei, a gente trabalha mediante projetos, e sim, a gente busca, né, tentar alcançar, mas falta pernas, né, a demanda é muito grande, mas a gente sim procura ampliar essa nossa área de atuação, sim. Nós estamos no começo do ano ainda, né, estamos no meio de maio. Existe um período do ano para plantar, para programar essa... Sim, a gente faz toda a programação, dentro do Viver a gente faz a programação de produção. Em que etapa agora? Estamos nas produções de muda, que é para no final do ano ter as entregas dessas mudas, porque já casa com um período de chuva, né, que é o período que as mudas mais necessitam de água ali em campo. Então a gente faz toda a programação inicial do ano, que é para ter essa entrega, assim, de dezembro para janeiro, estar entregando essas mudas para os produtores. Depois que entrega lá, a Eco Coreia continua dando assistência? Sim, sim, dentro do projeto tem... Por um período? Dentro do projeto tem, assim, essa parte de monitoramento das áreas, de assistência para os produtores, tem todo um cronograma ali. Vocês estão com um stand aqui na Rural Show? Isso. Se as pessoas quiserem visitar, tirar dúvidas... Pode visitar. A gente está aqui no stand da SEDEC, lá a gente está com um stand lá com uma série de sementes, a gente está dando uma explicação sobre os projetos que a Eco Coreia vem atuando, e quem quiser comparecer lá, tirar dúvida, conhecer mais nosso trabalho, pode aparecer lá. Obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer conversar com vocês. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais, porque é um projeto amplo, né? Isso, é muito bom. É um projeto extremamente importante para a recuperação de áreas degradadas, né? Valorização dos povos originários, né? Que a gente trabalha muito com os indígenas, extrativistas, então, a gente traz esse viés de valorização para eles, de mostrar que a floresta em pé produz, que ela vale muito, né? Porque muita gente pensa que, aqui, né, no nosso estado, principalmente, né, que o agro, né, ele reina, né? Mas a gente mostra também que a floresta em pé, ela traz retorno para a sociedade, né? É difícil, tem sido difícil mudar essa cultura, essa cultura de que as pessoas acham que talvez em alguns momentos é melhor desmatar, não, mudar essa cultura de que é importante sim manter a floresta em pé, replantar... Que ela tem um retorno ali, igual nessa parte de restauração, tem espécies comerciais que produzem frutas, sementes, então, ali, o pequeno produtor, ele consegue, sim, usufruir daquela área que ele está restaurando, né? Então, mas eu te perguntei, é difícil mudar essa cultura? Ah, sim, é, um pouquinho... Complicadíssimo, né? É, bem complicado, né? Mas a gente está conseguindo, né? De pouquinho em pouquinho, ali, a gente consegue mudar. Obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, um prazer. Espero que a gente tenha oportunidade... O nosso viveiro lá está de portas abertas, tem uma galera muito boa ali, com conhecimento imenso, que qualquer dúvida, vocês podem aparecer lá, que a gente recebe muito. Obrigado, eu conversei aqui com a Joana Keila, ela é analista ambiental, ela é engenheira florestal, né? Engenheira florestal. Lá da Eco-Puré. E a gente vai continuar aqui, falando mais... Daqui a pouco a gente vai voltar. E falando mais dessa décima Rural Show, que é um prazer ter você aqui. Antes de ir embora, eu só queria falar o seguinte, olha, deixa eu aproveitar aqui e falar o seguinte. A Vacarone, aqui de Jiparaná, Moda Country, você fala o seguinte, se vai agora no Instagram, vai lá, marca... Primeiro você segue, segue a Vacarone, marca duas pessoas e aí amanhã, 15 horas, a gente vai fazer o sorteio aqui de R$100,00 em vale-compras lá na Vacarone. Então, beleza, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Obrigado, Joana. Prazer falar contigo. Daqui a pouquinho nós voltamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL